Gente, dá pra notar que a gente tá no shopping A pessoa atrás da gente, tô tentando esconder com o meu cabelo aqui Mas não tá falando Mas tudo bem, o importante é ter conteúdo, né? Tem que postar, né? Tem que postar, né? Tem que postar, né? Olá bailarinos Tudo bom? Tudo bom Olha, esse vídeo é sensacional, sensacional Esse vídeo é uma coisa assim, ó Não passei pra Janvili E agora? Se você não passou pra Janvili e está assistindo este vídeo Ele é uma autoajuda, né? Você vai sair da sua depressão, né? Não é isso, a questão é a seguinte Vamos começar do começo, vamos até me arrumar É... É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar Primeiro de tudo Você enviou um vídeo O vídeo tava bom? A qualidade do vídeo tava boa Tá, coisas técnicas, né? A qualidade do vídeo tava boa Você editou direitinho? Tava dentro das coisas... As regras, tem muitas regras Tem muitas regras que a gente envia Ok, isso é uma coisa que às vezes recusa o vídeo, né? Não é só não ser aprovado Sim, aham Mas enfim, isso tem essa questão Mas a outra questão é a seguinte Quando que você gravou este vídeo? Você ensaiou durante o ano passado todo? Dançou bastante no ano passado? Se preparou, né? Se preparou E gravou este vídeo no final do ano passado? Quando você estava em forma? Eu digo em forma porque a gente entra de férias Tipo dezembro, janeiro Por mais que a gente fique duas semanas parada Tá, é diferente É diferente E fora que você volta Você faz aulas Às vezes não fica ensaiando aquilo que você vai apresentar Exato Você vai vendo outras coisas É Enfim Quando foi gravado este vídeo? A remontagem foi feita este ano? Foi remontado no ano passado? Tudo uma questão de tempo barra ensaio Barra boa gravação Você voltou de férias simplesmente Voltou do carnaval, né? Que é logo depois do carnaval que encerra Voltou do carnaval Ah, vamos ensaiar duas vezes Gravou, foi Exato E só tem uma dica legal para diretores assistentes lá 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 Que às vezes a gente deixa para organizar as coisas de Joinville Quando está próximo de Joinville Sim Mas não Não As grandes escolas Elas tipo assim Em agosto já estão pensando que vai levar para Joinville em julho E é até bom gravar antes da galera entrar de férias Sim Porque está em forma E aí, enfim Essa é uma outra questão A outra questão é a seguinte Hoje Se você pegar o seu vídeo que você enviou para Joinville E você assistir hoje Eles não recusam por isso E a gente vê uma coisa muito mal em relação a ficar trocando de variação Sim Mal deu tempo de você trabalhar uma Amadureceu aquela variação e você já troca Não tem porquê Não tem porquê Não tem porquê Assim, dançar um ou dois anos a mesma variação não é ruim Não é uma vergonha Exato Você precisa crescer dentro disso Então você precisa de tempo Eu dancei Chamas de Paris uns dois anos e meio E se chama a casa para dançar hoje, o que ela dança? Chamas Mas enfim Essa é uma outra questão Trabalhe bem o que você vai apresentar A terceira questão Que eu acredito Eu estou falando por mim Eu não tenho acesso nenhum a regulamento Nem nada Nem banca Nem nada A gente não tem acesso nenhum a nada Nem a inscrição Nem a inscrição Nem passei Tá? Fica a dica Que eu também não passei para a gente Mas enfim É a questão de bateria Se você enviou um vídeo E eu acredito que eles não analisam os bailarinos só individualmente Sim Eu acredito que eles analisam as coisas como um conjunto Do tipo, ah, essa menina é maravilhosa Por exemplo, no palco fechado Essa menina é maravilhosa As que vão vir para competir com ela Tem que ter um grau ali O mesmo nível ali Para rolar uma competição Exato Às vezes a tua variação, a tua paddê é bom Mas teve um envio incrível Exatamente E que aí o seu foi começando a ficar distante ali da competição Claro que se o seu fosse o incrível Você iria passar Você iria passar Mas o seu estaria ali E vários outros estariam depois de você Então é uma coisa também de bateria Agora de palco aberto também Me falaram isso esses dias Tentando me confortar Falando assim Nossa, mas você não passou? Falei, não, não passei Foi tipo Não passei Não foi reprovado É reprovado? É que tem o reprovado O palco aberto Não, tem o reprovado Desclassificado Desclassificado, exato Foi reprovado Aí ela falou Às vezes você tem potencial para estar no palco fechado Mas eles sabem que você poderia ter trabalhado melhor Eles sabem que você poderia chegar melhor E não só você O seu foi um livre Às vezes é a coreografia, a música Exato Que não tem perfil de palco aberto Poderia estar no palco fechado, mas tem que trabalhar Então também Esse é um bom motivo para ser reprovado Claro, a gente pode estar criando as coisas na sua cabeça? Pode Mas isso tudo é para confortar você Aceita Por favor Não, mas tudo isso eu acho real É uma discussão que a gente abre Que muitos de vocês também devem abrir Mas eu acho importante a gente realmente conversar sobre isso Porque todo mundo sofre Eu tenho contato com pessoas que tipo sofrem, gente Sofrem Tipo Quero parar de dançar Exato E não vou fazer mais nada na minha vida Porque eu não posso ir para o Joinville E Joinville, ele não pode ser desestimulante para você Ele tem que ser ao contrário Tem que ser estimulante Tipo, não passei, ok Mas é agora Não passei, ok O que eu vou fazer em julho? Eu vou ficar comendo Vou comer brigadeiro Comendo Não Você pode ir para Joinville mesmo sem passar Você pode se inscrever nos cursos Aliás, se vocês quiserem um vídeo de o que fazer em Joinville Tipo, para fazer curso, onde eu se hospedar Deixa aqui nos comentários Que eu ainda acho que dá tempo de dar umas ajudadinhas aí Que eu já faço uns 10 anos Que eu vou para Joinville A Cata é rato Tenho rato em Joinville E se você não... Tá Os cursos estão lotados Cássia, e agora? O que eu faço? Tem o Passu de Arte Que é um pouquinho antes Que tem cursos maravilhosos em São Paulo Tem outros cursos espalhados pelo Brasil em julho Tem Brasília Que é tipo Animal É muito legal Você evolui muito como bailarino lá E eu acredito em cursos regionais também Também Que tem cursos de férias em escolas e tal O importante é você não parar E o importante é você estar em contato com outros bailarinos A gente tem esse canal Que é um... Não um canal, um canal sem seis horas A gente tem esse meio de conversar com vocês Que é legal Mas é muito bom você ver outras pessoas também fazendo aula com você E tudo mais E esses festivais grandes Tipo Brasília, Passu de Arte, Joinville É bom por causa disso Vem gente de todos os lugares Então você conhece como é a dança em todo o Brasil Como tá Quais estados estão mais fortes Escolas É muito legal E se é o seu objetivo, Joinville Você não passou agora Então já foca Não, ano que vem eu vou Eu fiz isso O ano que eu passei Foi uma coisa assim Eu fui pra lá Aí eu falei Não, ano que vem eu vou Aí o que eu fiz? Voltou de Joinville já? Voltei de Joinville já ensaiando Tipo, decidi qual era Fui ensaiando E foi tipo um objetivo pra mim Eu emagreci Tipo, fiz dieta pra gravação Sabe? Tipo, foi o foco Foi um foco, né? Foi um foco E eu tinha ido um ano antes E tinha visto qual era o nível que dava, sabe? O que eu precisava pra estar lá Eu pensava tipo assim O que falta em mim Que aquela menina que competiu tá lá Entendeu? Legal E isso foi um incentivo Mas é muito legal Ela tem um gol show E com esses que vai passear É uma cidade linda Não espera você ter oportunidade de dançar lá Pra poder ir Pra poder ir Isso não impede, não te impede, né? Tem que ir, gente Vai conhecer, é muito bom A gente tá fazendo essa propaganda toda de Joinville Mas não é merchan, não, tá? Não estamos ganhando nada pra isso É, aliás, festival Nota gente, né? Nota gente, festival A gente poderia fazer um canal aí, festival Só uma dica Só uma dica que fica a dica, né? Hashtag fica a dica Vamos por aqui, assim, ó Hashtag 78enjoinville, imagina Olha Boa ideia, né? Boa ideia Mas, enfim A gente vai estar em Joinville E não é que eu faço ideia A gente vai estar em Joinville Mesmo eles não querem Não estourando A gente estará na Feira da Sapatilha Todos os dias Vocês podem ir lá Encontrar a gente E se inscrevam no canal Segam no Instagram, gente Seguem a gente no Instagram Pegam o iPhone O iPhone Pega o Instagram Da mamãe Da bovó Da titia Cria pro cachorro E segue a gente E segue a gente no Instagram Que quanto mais seguidores a gente tem Mais coisas a gente consegue pra vocês Exato E isso é a verdade Porque a gente não ganha nada, não A gente só ganha carinhos A gente só ganha carinhos E recadinhos bons Esperamos vocês Lá Ou aqui nas redes sociais Nos mandem recado Apareçam E um beijo Espero ter ajudado E um beijo